Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter, aqui do canal Matemático Teca. E nesse vídeo temos a seguinte expressãozinha numérica, certinho? E antes de mais nada, deixe seu curtir aí nesse vídeo, inscreva-se no canal, certinho? Então, olha só. Bom, coleguinha, para resolvermos uma expressão numérica, né, devemos seguir uma ordem, né, na resolução das operações, isso mesmo. A ordem é a seguinte, em primeiro, resolvemos as multiplicações e as divisões, certinho? Em segundo, resolvemos as adições e as subtrações. Com isso, para resolver essa expressão numérica, vamos ver onde está as multiplicações e as divisões, certinho? Então, temos aqui uma multiplicação, beleza? E aqui temos uma divisão. Então, vamos resolver primeiro essas contas. Repetindo aqui, ó, o 3 mais 5 vezes 2, 10. Menos 4 dividido por 2, 2. Com isso, ó, temos aqui, ó, temos aqui agora uma adição, né, e uma subtração. Com isso, vamos resolver aqui, ó, primeiro a adição, já que entre a adição e a subtração, certo? Não tem nenhuma prioridade entre si, entre essas duas operações. Com isso, vamos resolver 3 mais 10, 13, menos 2, 13 menos 2, 11. Com isso, o valor dessa expressão numérica é igual a 11, certo? Podemos marcar aqui, ó, item C, beleza? É isso aí, coleguinha, espero que tenha compreendido. Deixe seu curtir aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!